Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Nada vale que eu atravessei Nada deserto que eu sobrevivi Doce um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais forte Ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que suportei Só quem tem raiz A tentar chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia arraiar Até o dia arraiar Até o dia arraiar Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz E ainda mais cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais forte Cada vez mais forte Cada vez mais forte Ainda assim Eu prevaleci Eu prevaleci Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar E ainda adorar E ainda adorar Quando fui ferido Machucado Machucado Minha raiz Cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz Cresceu Quando perdoei E esqueci Minha raiz Cresceu Quando me ajoelhei Quando me ajoelhei E te busquei Minha raiz Cresceu Só quem tem raiz Suporta o que suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia arraia Até o dia arraia Até o dia arraia Até o dia arraia